E por falar na desoneração da folha de pagamento, hoje em Brasília, mais movimentação na Câmara dos Deputados com lideranças políticas e empresariais reunidas para defender a derrubada do veto do presidente Lula. A reportagem é da Danila Bernardes, vamos ver. Reunidos no Salão Verde da Câmara dos Deputados, representantes de 17 setores da economia manifestaram-se contrários ao veto, alegando que podem ser prejudicados com o fim da desoneração da folha de pagamento. Entre eles, setores que representam atividades importantes para Santa Catarina, como a indústria têxtil, informática e calçados. Nós não podemos aumentar ainda mais a insegurança jurídica do nosso país. Geramos mais de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho. Caso a reoneração da folha venha a ocorrer pela não derrubada do veto 38 no dia de amanhã, perderemos 10% da força de trabalho. Os 17 setores com a desoneração estão sendo impactados. O veto presidencial foi um ato mal orientado pelo ministro da Fazenda, ao fazer um ato, de certa forma, até irresponsável. Parlamentares que defendem a prorrogação por mais quatro anos também se posicionaram. O que nós esperamos é a derrubada, e a gente tem certeza, pela consonância de todos os deputados, de todo o parlamento brasileiro, pela derrubada desse veto. E o que nós esperamos do governo federal é que ele seja um indutor do desenvolvimento do nosso país. A proposta, segundo entidades, pode elevar o preço de produtos essenciais para a população. Não prorrogar a desoneração vai causar aumento no custo da nossa produção entre 10% e 18%. O frango, o suíno e o ovo vão ficar até um real mais caro na mesa do brasileiro. A desoneração da folha de pagamento surgiu em 2011. As empresas passaram a pagar entre 1% e 4,5% da receita bruta anual para a Previdência Social. O prazo para o benefício acabar é dezembro, mas o Congresso aprovou a prorrogação até 2027. Porém, o presidente Lula vetou a decisão e, com isso, as empresas passariam a pagar 20% sobre a folha de pagamentos dos funcionários como encargo previdenciário em janeiro do próximo ano, ou seja, já a partir do mês que vem. A sessão que vai analisar o veto do presidente a essa proposta está marcada para esta quinta-feira aqui no Congresso Nacional. São necessários votos de 257 deputados federais e mais 41 senadores para que a decisão do presidente Lula seja derrubada e as empresas continuem pagando menos impostos pelos funcionários contratados. O governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, tem anunciado que vai apresentar uma proposta para reduzir essa carga tributária. Mas, até agora, esse texto não chegou aqui no Congresso. O Núcleo de Dados e Investigação do Grupo ND fez um levantamento com a bancada do Estado. Dos 16 deputados federais, 14 já afirmaram que vão votar contra o veto. Ana Paula Lima, do PT, não quer a derrubada do veto e Pedro Uczai, também do PT, não se posicionou. Já no Senado, apenas Ivete da Silveira não sabe ainda. Esperidião Amin e Jorge Seife são a favor da desoneração.